Num lugar muito distante E um certo dia passei Conheci uma mulher Linda como uma sereia Hoje recordo cantando Aqueles lindos momentos Pelos dias sem lamentos Que passei com uma sereia 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 Teu cantar é tão bonito Alegra os corações Naqueles tempos tão lindos Eu vivia de emoção Música E os anos foram passando Aquela terra deixei Nunca mais vi a sereia Por quem me apaixonei Hoje o meu canto é triste Meu mundo é solidão Só tem esta melodia Pra alegrar meu coração Sereia 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 Teu cantar é tão bonito Alegra os corações Naqueles tempos tão lindos Eu vivia de emoção Sereia 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 Teu cantar é tão bonito Alegra os corações Naqueles tempos tão lindos Eu vivia de emoção Alegra os corações Viver 怒 Música A CIDADE NO BRASIL